Vamos fazer um pequeno ensaio, tudo cintas de grão 40, a derfos coreana, uma flexovite, uma cinta turca, a VSM, cubitron 1 da 3M e cubitron 2 da 3M. Vou fazer aqui uma pequena brincadeira para ver qual é o efeito disto nestes pedaços de aço. Isto é um 316 e vamos ver como é que se comportam. Vamos lá, vamos fazer um número, vamos fazer um último, Vamos lá. 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 Vamos lá.